Oração a São Maximiliano Maria Kolbe. Ao santo amigo da cruz e de Jesus, que deste sua vida no lugar dos inocentes e a eles dedicou-se todo o tempo, pedimos a graça de crescer nas virtudes da coragem e da defesa dos mais necessitados. Que Nosso Senhor nos eduque nesse mistério do martírio diário. Amém. História e vida de São Maximiliano Maria Kolbe, mensageiro da paz no Holocausto. Raimund Kolbe nasceu em Zdunzka Vola, Lodz, no centro da Polônia em 8 de janeiro de 1894 e foi batizado no mesmo dia. A família mudou-se então para Pabianice, onde Raimundo frequentou a escola primária, sentiu um misterioso convite da Virgem Maria para amar generosamente Jesus, e sentiu os primeiros sinais de uma vocação religiosa e sacerdotal. Em 1907, Raimundo foi acolhido no Seminário dos Frades Menores Conventuais de São Leopoldo. Em 4 de setembro de 1910 iniciou o noviciado com o nome de Frei Maximiliano, e em 5 de setembro de 1911 fez a profissão simples. Ordenação e Lema de Vida Foi transferido para Roma, onde viveu de 1912 a 1919. Fez a profissão solene em 1 de novembro de 1914. Ordenado sacerdote em 28 de abril de 1918. Uma sólida e segura formação espiritual abriu o espírito de Frei Maximiliano a uma aguda penetração e profunda contemplação do mistério de Cristo. Estes sentimentos de fé e resoluções de zelo, que Maximiliano resume no lema, renovar tudo em Cristo pela Imaculada Conceição, estão na base da instituição da Milícia de Maria Imaculada. Polônia e a Milícia da Imaculada Em 1919 o padre Maximiliano estava de volta à Polônia onde, apesar de uma grave doença que o obrigou a permanecer durante muito tempo no sanatório de Zakopane, dedicou-se com ardor ao exercício do Ministério Sacerdotal e à organização da Milícia de Maria Imaculada. Em 1919, em Cracóvia, obteve o consentimento do arcebispo para imprimir o relatório de registro da Milícia de Maria Imaculada, e pôde recrutar os primeiros soldados da Imaculada Conceição. Em 1922 ele começou a publicação de Risserzni Apokalanei, O Cavaleiro da Imaculada Conceição, a revista oficial da Milícia de Maria Imaculada, enquanto em Roma o cardeal vigário aprova canonicamente a Milícia de Maria Imaculada como uma pia-união. Posteriormente, a Milícia de Maria Imaculada encontrará cada vez mais adesões entre sacerdotes, religiosos e fiéis de muitas nações. Entretanto, na Polônia, Padre Maximiliano obtém a possibilidade de instalar um centro editorial autônomo no convento de Grudno que lhe permita publicar Rio Cavaliere com edição e difusão mais proveitosas para trazer a Imaculada Conceição aos lares, para que as almas aproximando-se de Maria recebam a graça da conversão e da santidade. Expansão Em 1927 o Padre Kolb iniciou a construção de uma cidade-convento perto de Varsóvia, a que chamou Nipokalanol, Cidade da Imaculada Conceição. Desde o início Nipokalanol assumiu a fisionomia de uma autêntica, fraternidade franciscana pela importância primordial dada à oração, pelo testemunho de vida evangélica e pela vivacidade do trabalho apostólico. Os frades, formados e orientados por Padre Maximiliano, vivem em conformidade com a regra de São Francisco no espírito de consagração à Imaculada Conceição, e todos colaboram na atividade editorial e no uso de outros meios de comunicação social para o aumento do Reino de Cristo, e a difusão da devoção à Santíssima Virgem. O Padre Kolb, autêntico apóstolo de Maria, gostaria de fundar outras cidades da Imaculada em várias outras partes do mundo, mas em 1936 ele teve que retornar à Polônia para reassumir a liderança de Nipokalanol. Guerra Ele acolhe refugiados, feridos, fracos, famintos, desanimados, cristãos e judeus no convento, a quem oferece todo conforto espiritual e material. Em 19 de setembro, a polícia nazista deportou o pequeno grupo de frades de Nipokalanol para o campo de concentração de Antietes, na Alemanha, onde Padre Maximiliano encorajou os irmãos a transformar a prisão em uma missão de testemunho. Todos puderam regressar livres a Nipokalanol em dezembro. Em 17 de fevereiro de 1941 o Padre Maximiliano foi encarcerado na prisão de Paviak, onde sofreu as primeiras torturas pelos guardas nazistas, e em 28 de maio foi transferido para o infame campo de concentração de Osvipsim. A presença do Padre Kolb nos vários quarteirões do campo da morte foi a do sacerdote católico testemunha da fé, pronto a dar a vida pelos outros, a do religioso franciscano, testemunha evangélica da caridade e mensageiro da paz e do bem para os irmãos, a do cavaleiro de Maria Imaculada que confia a todos os homens ao amor da Mãe Divina. Envolvido nos mesmos sofrimentos infligidos a tantas vítimas inocentes, ele reza e faz rezar, suporta e perdoa, ilumina e fortalece na fé, absolve os pecadores e infunde esperança. Martírio. A fé felou com extremo entusiasmo de amor oferecer-se livremente para substituir um irmão prisioneiro condenado, juntamente com outros nove em represália injusta, a passar fome. No bunker da morte, Padre Maximiliano fez ressoar com a oração o canto da vida redimida que não morre, o canto do amor que é a única força criadora, o canto da vitória prometida a fé em Cristo. Em 14 de agosto de 1941, véspera da festa da Assunção de Maria Santíssima, faleceu com uma injeção de ácido carbônico. São Maximiliano Colbe. Rogai por nós!